Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um aula de gramática e hoje nós vamos começar um assunto novo que é muito importante na aula de se perver e muita gente tem dúvida que é a classe, certo? Vocês já devem ter visto que em algumas frases vocês encontram um sinal um sinal de mágico, só que ao contrário, né? Nós sabemos que, por exemplo, nós temos o sinal agudo, que ele é assim, né? O sinal do normal, da situação, e nós temos o outro sinalzinho que é o contrário que é o que nós chamamos de classe, tá certo? Então, vamos ver aqui quanto é que nós vamos utilizar a classe quanto é que nós devemos utilizar e as situações que nós não podemos utilizar essa classe Primeiramente, dá o que significa esse sinal indicativo de classe que é esse sinalzinho aqui ao contrário, né? Ele vai indicar que existe a presença de uma preposição e de um artigo O A preposição e o A artigo Então, ele é a fusão, certo? Ele é a fusão de dois ponemas iguais, que é o A Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, um A e ele está atrás de A Significa que eu tenho dois As Um A que é a preposição e um A que é artigo aí no lado a lado Aí, para não colocar os dois As Vai ficar estranho para a nossa escrita Nós utilizamos a classe É lembrando até a transitividade verbal, né? Porque é importante nós analisarmos a transitividade verbal Ou seja, deve ter estudado isso aí, lá no 7º ano E você sabe que alguns verbos, eles precisam de um contamento São os verbos chamados transitivos E os verbos transitivos, eles se dividem em dois grupos Que são os transitivos diretos e os transitivos indiretos Os transitivos indiretos, eles exigem um contamento E são traduzidos por uma preposição, ok? Então, por isso que é importante a gente saber da transitividade verbal Se eu digo, por exemplo Se eu digo, por exemplo, vou Aqui, esse verbo, vou Ele exige a preposição A Certo? A preposição que exige é a preposição A Quem vai, vai a algum lugar Sempre E se eu digo, eu vou A festa Festa é uma palavra feminina Então, ela exige um artigo também O artigo A Então, quando eu junto aqui, ó Tem um A, que é a exigência do verbo E o outro A, que é a exigência da palavra feminina que vem depois Eu não vou colocar esses dois As Eu vou colocar o A e coloco a crase Porque essa crase significa a fusão desses dois ponemas iguais O A, preposição E o A, artigo Tá certo? E nós vamos estar com as regras Que irá reger a utilização dessa crase Dessa sinal indicativo de crase Primeiro, quando há a contração da preposição A Com os artigos definidos A ou As Foi esse caso aqui que eu coloquei para vocês Da frase Vou, a festa Houve aqui uma contração A contração de uma preposição Que é a exigência do verbo E de um artigo definido Que foi o A, a exigência da palavra feminina Então, se eu digo, vou A, casa de Maria Eu tenho aqui um A Que é a exigência do verbo Que é um verbo transitivo indireto Que exige a preposição A E eu tenho o outro A Que é a exigência da palavra casa Que é uma palavra feminina Então, um A é artigo E o outro A é preposição Outra situação que nós devemos utilizar a casa Nas locuções adverbiais Que são formadas por preposições Ou conjunções A partir de palavras femininas Então, sempre que eu tenho aqui A medida que A medida que eu te conheço e gosto mais de você Então, sempre que eu tenho essa locução aqui A medida que Essa locução conjuntiva Eu vou ter a utilização da frase também Outra situação Nessa excitação é uma moda de Que é a maneira de Mesmo quando essas excitações estiverem implícitas Por exemplo, os convidados estão vestidos A Harry Potter Certo? A significa o quê? A moda ou a maneira de Harry Potter Por isso que eu utilizei a frase Eu tenho aqui a utilização dessa excitação A moda de ou a maneira de Só que está implícita Mas, mesmo assim, eu utilizo a frase Antes de locuções reperviais Eu indico a hora específica Sempre que eu tiver uma situação Onde eu vou indicar uma hora específica Eu vou utilizar a frase Por exemplo, a barata chegou Às três horas da manhã Então, esse às O preço vai ser a fraseada Porque indica horas específicas Tá certo? Então, se eu digo Eu chego às oito Ou a aula começa às sete e vinte Então, esse às precisa ser a fraseada Sempre que indicar horas específicas Certo? E agora nós vamos ver os casos Em que não ocorre a frase Nesses casos aqui Nós não podemos utilizar a frase De jeito nenhum Primeiro Antes de palavras masculinas Por que nós não utilizamos a frase Nunca Diante de palavras masculinas? Porque nós vimos que a frase É a contração De um ar que é artigo E de um ar que é preposição Se eu tenho aqui Eu vou A Festa Festa é uma palavra feminina Por isso que tem a frase Porque se eu disser assim Se no lugar de casa No lugar de festa Fosse Bairro Por exemplo Bairro é uma palavra Masculina Eu iria dizer Eu vou Ao Bairro Né? Porque eu vou ter o ar Que é a preposição E o o Que vai ser a exigência Da palavra masculina Então, se eu tenho Uma palavra masculina Aqui Eu não vou ter o segundo ar Por isso que eu não vou Colocar a preposição Só vou ter um ar que é artigo Certo? Só vou ter um ar que é preposição Não vou ter o ar artigo Então, se aqui No lugar De festa Fosse baile Eu iria dizer Vou Ao Baile Ao baile Eu teria Aqui um ar que é preposição Exigência do verbo Só que no lugar do outro ar Para formar a casa Eu teria um o Que é um artigo masculino Porque a palavra baile Também é uma palavra masculina Certo? Então, quando eu tenho aqui A prova não pode ser escrita A lápis A lápis Eu não posso utilizar a frase Nesse ar Porque a lápis é uma palavra masculina Outro caso Onde nós não utilizamos Nunca a frase Antes de verbos Sempre que eu tiver Um verbo Antes Que eu tiver um verbo Depois Nesse ar Esse ar Nunca será fraseado Isso me levou A Tem que saber melhor Sobre você Então, esse ar Vem antes de um verbo Então, esse ar Não pode ser A fraseado Jamais Antes de problemas pessoais Né? Antes dos problemas pessoais Quais são os problemas pessoais? Eu Tu Ele Nós Vós Eles E você São os problemas pessoais? Então, antes dos problemas pessoais Também não utilizamos a frase De jeito nenhum Se eu disser assim Disse a Ela A ele Que você já vem Aí você já vai perceber Ele é uma palavra masculina Então, de todo jeito Eu não utilizaria a frase Só que mesmo que fosse Ela Eu poderia dizer Disse a Ela Que você já vem Mesmo se fosse Ela Vamos falar De feminino Eu não utilizaria a frase Porque Se ele continuaria Sendo um pronome Pessoal Outro caso Antes de pronomes Ou artigos Indefinidos Sempre que eu tiver Um pronome Indefinido Ou um artigo Indefinido Eu não vou utilizar A frase também Por exemplo Vou Vou a uma palestra Eu tenho aqui Vou a uma palestra Eu tenho um artigo Indefinido Uma Então eu não vou utilizar A frase aqui Por quê? Porque esse A É somente a preposição Que é esse jeito do verbo Porque no caso De outro A Eu já tenho um artigo Uma E eu não vou poder Utilizar dois artigos Eu não posso utilizar Dois artigos Se já tem um artigo Uma Não pode ter um artigo A Então eu não tenho A frase Nessas situações Também Fiz isso Há algum tempo Tem aqui Algum Que é o nome Indefinido Então também Não tire de a frase Depois dela Lembrando Eu coloquei aqui O traço Só para ficar De observação Essa frase Também vai me acontecer No A Da palavra Aquela Aquelas Aqueles Ou Aquelas Certo? Eu vou dizer Ou aquela casa O que aconteceu Tive antes Dizendo Eu vou A Aquela casa Aí para não ter Os dois A Junto novamente Eu posso utilizar Aqui a casa Espero que vocês Tenham entendido O nosso conteúdo de hoje Está certo? Um grande beijo para vocês Tchauzinho E até a próxima aula Tchau 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 Tchau